Olá a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no Telesaúde Núcleo Grande do Norte para falar sobre um novo tema, né, aqui nesse portal. Para quem não me conhece, eu sou professora Luciana Protássio, sou fisioterapeuta e hoje, né, vim tratar aqui com vocês sobre um tema bem atual que vem sendo discutido dentro da fisioterapia que é a dupla tarefa, né, algumas pessoas ainda não entendem bem o que é isso, outras ouviram falar, mas não sabem bem como usar, será que ela funciona, será que não funciona, o que é que significa isso realmente dupla tarefa, né. Então, o título da aula é Treino de Dupla Tarefa na Doença de Parkinson. O conteúdo dessa web de hoje vai tratar de, vai abordar, introdução sobre a doença de Parkinson para poder agendar uma situada e encaixar os conceitos de dupla tarefa depois, contextualização da abordagem fisioterapeuta para a doença de Parkinson, se isso faz importante, os princípios, o conhecimento sobre o que é a dupla tarefa e então as evidências científicas sobre o uso da dupla tarefa na doença de Parkinson, especificamente. Vamos lá, gente. Lembrando, né, eu faço um reforço aqui com vocês, que ao final dessa web palestra, quem quiser trocar alguma ideia, quem quiser tirar alguma dúvida, compartilhar conhecimento, que isso é sempre bom, meu contato está no primeiro slide e vocês também têm o serviço de teleconsultoria do portal Telesaúde, né. Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença progressiva e crônica do sistema nervoso, que ela envolve os gânglios basais ou núcleos da base e resulta em perturbações do tônus muscular, posturas anormais e movimentos involuntários. A doença de Parkinson, ela é formada pelo que se chama de tétrade parkinsoniana. O que é a tétrade? São quatro sinais clássicos, sinais clínicos, que estão presentes na doença de Parkinson. Porém, eu reforço que eles não são os únicos. Esses quatro sinais que formam a tétrade, são sinais motores, dentre esses sinais motores ainda existem outros que podem também acompanhar esse doente de Parkinson e existem também os sintomas não motores, como por exemplo, uma cialorreia, uma depressão, uma cientade, uma síndrome de pernas inquietas e outros mais. Falando da tétrade parkinsoniana, nós temos o que? A rigidez, que é a rigidez muscular, é uma alteração do tônus. Essa rigidez, ela comete prioritariamente ou primariamente tronco. Então, o paciente fica com a dificuldade de dissociar cinturas, de fazer alguns movimentos de rotação de tronco. Existe o segundo, que é a braticinesia. A braticinesia, se não mais, é um dos mais incapacitantes sintomas. A braticinesia faz referência à dificuldade que esse indivíduo tem de iniciar o movimento e a pobreza de movimento, né, dos movimentos dele como tudo. Então, o paciente vai iniciar a marcha e ele tem dificuldade de fazer esse início, depois ele dá continuidade de maneira mais fácil. Ele vai sentar ou ele está sentado e ele vai levantar, ele tem dificuldade de iniciar esse movimento, então ele fica hesitando, mesmo sem o seu propósito. O tremor é bem característico da doença de Parkinson, inclusive para a comunidade e de maneira geral para o leigo. As pessoas sempre relacionam o tremor à doença de Parkinson, como se também todo o tremor fosse de doença de Parkinson, que não é o caso. O tremor do Parkinsoniano, ele é um tremor de repouso. Ou seja, aquele membro que está apresentando o tremor, enquanto ele está parado, enquanto ele está em repouso, ele está tremendo. Porém, quando ele vai se deslocar, quando ele vai fazer algum movimento, aquele tremor cessa. E a instabilidade postural, que é o que passou a fazer parte, né, da tetra, de forma do, antes era a tria de Parkinsoniano, passou-se para a tetra de Parkinsoniano, porque a instabilidade postural foi visto, né, através de evidências científicas, que a instabilidade postural é um dos sintomas motores também muito presente e que precisa de muita ressalva, né. E essa instabilidade postural é característica, um déficit de equilíbrio estático, reflete um equilíbrio dinâmico também no paciente, a sua postura errónea, a tendência à postura flexora, sefótica, inclui para isso aí, e isso envolve a integração dos sistemas neuromuscular, vestibular e sensitivo como um todo. Então, a integração desses sistemas fica prejudicada nesse paciente, o que traz essa instabilidade postural e que pode levar esse paciente também a risco de quedas, né. Uma outra situação que precisa ser evidenciada, ser lembrada para a doença de Parkinson, é que, como ela é uma doença progressiva, era inicialmente, os seus sintomas, eles começam a ser apresentados de um lado do corpo, ou, digamos, um lado direito, um corpo direito, um corpo esquerdo. Pode pegar o tronco também, né. E com o avanço, com a progressão dessa doença, esses sintomas, eles passam a ser bilaterais, embora que o lado do corpo, que os sintomas começaram primeiro, o hemicorpo, né, que se iniciou, ele sempre vai ter uma tendência a ficar mais comprometido. A doença de Parkinson, em termos epidemiológicos, ela é uma das doenças mais comuns na atualidade, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, à frente dela fica a doença de Alzheimer. O Parkinson inicia geralmente após os 50 anos de idade e ele aumenta após os 60 anos, né. Um estudo de 2014 mostrou a prevalência mundial dessa doença para pessoas em torno de 70 a 79 anos de idade, para idosos mesmo, né. Então, na Ásia, a prevalência é de 646 pessoas com Parkinson para cada 100 mil habitantes. Já quando a gente pensa em regiões como Europa, América do Norte e Austrália, essa prevalência aumenta consideravelmente, passando para 1.602 de duas pessoas para cada 100 mil habitantes. Então, isso varia com a região também, dados que se tem de 2014, né, são dados até recentes. Esse mesmo estudo de 2014, ele mostra que a doença de Parkinson, ela é mais prevalente em homens do que em mulheres. Bem mais, em homens é em torno de 134 homens para cada 100 mil, e em mulheres de 41 para cada 100 mil, né, então ela é bem mais prevalente em homens. Aqui no Brasil, o último estudo que saiu foi sobre epidemiologia de doença de Parkinson, foi um estudo de 2006, não é um estudo recente, deve estar para sair estudos, um estudo mais atual até envolvendo aqui dados do Rio Grande do Norte, mas nesse de 2006, que é o que a gente tem publicado até então, se tem que no Brasil, na cidade de Bambuí, em Minas Gerais, foi revelada uma prevalência da doença de Parkinson de 3,3%, e isso para pessoas acima de 65 anos de idade. E aí nós vamos para as evidências científicas da doença de Parkinson, e o que que a gente tem? Esse estudo, um estudo atual de 2016, ele mostra aqui, em termos de evidências científicas, que os exercícios, eles estão relacionados à melhora dos sintomas motores, e também dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Isso é interessante, porque quando a gente pensa em exercício, quando a gente pensa em fisioterapia, embora que esse estudo aqui não era só exercício fisioterapeuta, que é exercício terapeuta como um todo, né? Por educador físico, por um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta como foi. Então, os exercícios, de maneira geral, eles estão mais relacionados aos sintomas motores, é o que se pensa primeiro. Mas essa evidência científica que mostrou esse estudo, que eles também podem melhorar sintomas não motores, como, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade desse paciente. Além disso, também tem se associado aos exercícios com a redução do risco de desenvolver doença de Parkinson. Então, aquelas pessoas que ainda não tinham a doença de Parkinson praticavam o exercício, elas tinham uma redução nesse risco, né? E aí, também, eles fazem uma sequência bem interessante nesse estudo, que é sobre, ainda sobre o exercício, né? O que acontece? Esse exercício, ele induz a neuroplasticidade. E o doente de Parkinson, ele tá com as regiões do seu encéfalo comprometidas, né? Prioritariamente, os núcleos da base. E o exercício vai estimular essa neuroplasticidade, essa plasticidade cerebral. E isso vai contribuir o quê? Pra aprendizagem motora desse paciente, ou seja, pra sua reaprendizagem motora, reaprendizagem de alguns movimentos, o que se coloca, então, como uma base neural para a reabilitação da doença de Parkinson. Então, o exercício, sim, ele deve existir na reabilitação da doença de Parkinson, ou seja, que fase da doença esse paciente esteja. Se adequando os tipos de exercício, a modalidade, a gente vai falar um pouco do que para cada caso e para cada fase. Esse mesmo estudo, ele mostra também que a medicação dopaminérgica, ela melhora os sintomas motores e influencia a cognição. É comum esses pacientes usarem essa medicação, né, receitada pelo médico neurologista, geriatra, porque o que acontece é uma queda do neurotransmissor dopamina na substância negra que tem interferência no circuito ali dos núcleos da base. No caso desses pacientes com Parkinson. Então, como ele toma essa, por exemplo, levodopa, medicamentos, né, dopaminérgicos, eles têm a melhora dos sintomas motores, então faz um ajuste junto com os exercícios, né, e também influencia a cognição desses pacientes. Isso ficou claro no estudo que a aquisição de movimentos simples e complexos, eles estão preservados na doença de Parkinson. Então, o paciente, ele não tem dificuldade de adquirir novos movimentos simples. O problema dele pode ser na execução desses movimentos, desses exercícios, né. E na doença de Parkinson, olha que interessante, a capacidade de aprendizado, ela sofre influência positiva do feedback aumentado. A gente já teve uma outra web palestra aqui, se vocês não assistiram, procurem ter oportunidade de assisti-la, que é sobre o uso do feedback nos exercícios terapêuticos. Então, a gente falou sobre tipos de feedback, e o que a gente falou muito foi o feedback aumentado, que é o feedback externo, aquele que o terapeuta fornece para o paciente. E, a gente falou sobre como às vezes eles podem ser benéficos e como algumas vezes eles podem ser maléficos. Nesse estudo aqui, ele mostrou que pacientes com doença de Parkinson, ele, ele pode ter uma boa influência desse feedback externo, né, o feedback do terapeuta, que vai facilitar o seu aprendizado. E aí, é, é, essa, essa tabelinha aqui, né, esse esqueminha, digamos assim, ele se faz bem útil para, para embasar a, desculpa, para embasar a, como é que eu digo assim, a organização prática, a organização terapêutica, a organização das sessões, do acompanhamento, da reabilitação de um paciente com doença de Parkinson. Então, aqui são os princípios sugeridos para os exercícios, né, na doença de Parkinson. E, o que é que se tem? Primeiro, o aprendizado baseado no objetivo. É interessante para a doença de Parkinson, né, que se tenha prática de atividades que levam a melhora no seu desempenho, né, dentro daquela fase da doença que ele esteja, qual é a atividade que a gente pode fazer que pode trazer melhor de um desempenho para ele? Ou, por exemplo, pode ser marcha, pode ser postura, ok? Então, mas ter um aprendizado direcionado, ter uma objetividade para aquilo ali. A neuroplasticidade, dependendo da experiência, o que é que vai incluir aí para poder se estimular essa neuroplasticidade? Intensidade do exercício, repetição do exercício, repetição, repetição, a especificidade, aquele exercício que eu estou sugerindo para o meu paciente, é específico? Ou é um exercício muito geral, muito amplo, não tem uma finalidade específica? A dificuldade também é interessante avaliar e a complexidade da prática, né? Isso aqui são princípios que envolvem a aprendizagem motora de maneira geral e que também podem ser discutidos no outro tema, e já foi até tema também do web palestra aqui, aprendizagem motora na fisioterapia neurofuncional. O treino aeróbico é interessante também para esses pacientes com Parkinson, né? É interessante também, gente, que há um tempo atrás, alguma década ou alguns anos, não se pensava em treino aeróbico para paciente com lesão neurológica, né? É como se esses pacientes tivessem que ser mais poupados e ainda bem que há alguns anos isso mudou, né? Essa visão mudou e aqui mesmo é inserida a possibilidade do treino aeróbico com os pacientes de Parkinson, a atividade vigorosa e sustentada ela aumenta a função cardiopulmonar desse paciente, o consumo de oxigênio e o fluxo sanguíneo para a sua região cerebral, né? E o que vai facilitar também, contribuir para a neuroplasticidade. É interessante também que tem um envolvimento cognitivo, né? Nesses exercícios como um todo. E esse envolvimento cognitivo pode estar atrelado aqui. Há o feedback, que o terapeuta dá, verbal ou próprio perceptivo, lembrando que no estudo anterior já foi mostrado que o paciente com Parkinson se beneficia do feedback extrínseco, do feedback aumentado. Uma demanda atencional precisa também ser colocada para esse paciente para que ele não fique apenas trabalhando de maneira motora, ele tem que trabalhar de maneira motora e cognitiva, né? Através de pistas e de dupla tarefa, que é o tema principal desta aula e a motivação, né? Portanto, ele tem motivação para aquela tarefa, para aquele exercício que ele está fazendo. Em termos de viabilidade, o que é que a gente tem que considerar nas sessões desses pacientes? Que eu tenho que viabilizar se ele está no estado ótimo da medicação, a medicação não é passada por nós, fisioterapeutas, claro, é pelo médico, mas a gente tem que entender que essas medicações da palminésia, que elas têm um tempo um e ela têm um tempo off e no tempo off os sintomas desse paciente vão tender a se exacerbarem, então é interessante que eles estejam no tempo onde a medicação. Objetivos que sejam colocados para eles, sejam objetivos realistas diante do quadro, né? Que ele possa apresentar, né? Da fase que ele esteja, de como ele esteja naquele dia ou naquela semana e evitar barreiras, evitar dificuldades, evitar empecilhos, porque o que a gente quer, acima de tudo, é a independência funcional desse indivíduo, pelo maior tempo possível e com qualidade. Então, diante desses princípios todos que devem ser obedecidos e abarcados como um todo, abordados como um todo nas práticas terapêuticas com pacientes de Parkinson, um fator muito importante é a demanda atencional. Na verdade, eu diria assim, que é um fator muito importante e a gente não trabalhar só a motricidade. A gente trabalha a motricidade junto com a cognição e trabalhar a motricidade e cognição junto aumenta a demanda atencional desse indivíduo. É porque a gente está trabalhando aí com dupla tarefa. O que é a dupla tarefa de tão interessante ou de tão dúbio ou de tão extingante, né, digamos assim, para essa reabilitação? E com a dupla tarefa? E com esses questionamentos para vocês? O que é dupla tarefa? Por que usar a dupla tarefa na doença de Parkinson? A dupla tarefa, ela funciona mesmo? Ela tem algum embasamento científico? Ou é ela apenas uma forma de se variar em alguns exercícios, mas que não muda em nada a aquisição do paciente? Vamos lá. O que a gente tem na dupla tarefa é que a dificuldade em realizar mais de uma tarefa simultaneamente, que é o que se classifica como dupla tarefa, é um problema comum incapacitante experimentado por pessoas com doença de Parkinson. Então, na verdade, a dupla tarefa, ela é algo comum de todo ser humano de realizar no seu dia a dia. É muito frequente, é prevalente que nós, seres humanos, estejamos fazendo mais de uma atividade ao mesmo tempo. Podem ser duas atividades simples, aparentemente simples, mas estamos fazendo ao mesmo tempo. Nós estamos andando e falando ao telefone. Nós estamos andando e conversando com um colega. Estamos andando segurando uma bolsa. Nós estamos se alimentando e conversando com alguém. Nós estamos digitando no computador e conversando no telefone. Então, assim, tem uma tendência, claro que, com isso, a demanda tensional para cada uma dessas tarefas vai ser modificada. E é o que a gente vai ver, né? Isso já é comum nas pessoas como um todo. E na doença de Parkinson, né, isso aí se torna um problema, porque os pacientes passam a ter dificuldade de fazer essa tarefa, mais de uma tarefa, simultaneamente. Então, se for solicitada a realização de outra tarefa, ao caminhar, por exemplo, com o paciente de Parkinson, as pessoas com Parkinson, elas geralmente tomam passos mais curtos ou andam mais devagar. Ela está apenas andando. Se ela está apenas andando, ela está com um padrão de marcha, harmônico até, digamos. Porém, você diz para aquela pessoa que, ao andar, ela tem que realizar uma outra tarefa, como, por exemplo, cantar. Então, a demanda dela, o que é que vai acontecer? Ela vai dividir a demanda atencional dela para essas tarefas e a marcha, que ela estava até sendo executada de uma forma mais harmônica, ela vai sofrer algum prejuízo, como, por exemplo, passos mais curtos ou eles vão andar mais devagar, né? E aí, a priori, a gente fica pensando, sim, qual o benefício disso? Se, olhando assim de maneira geral, eu trouxe o prejuízo para a marcha desse paciente, né? Vamos discutir mais. E aí, quando ficam essas dúvidas, e aí, eu fico, certo, a dupla tarefa é algo muito importante no dia a dia. A maioria das pessoas realizam dupla tarefa na maior parte do seu dia. Mas, para pacientes com doença de Parkinson, quando ele está realizando dupla tarefa, aquela tarefa que ele estava realizando inicialmente, ela tende a piorar. Então, qual é? para que, né? Que eu vou fazer isso? Até onde isso pode trazer um benefício para o paciente? Eu mesmo, até onde isso pode não prejudicar o paciente, né? E aí, eu coloquei situações aqui em fotos para vocês, né? Onde, terapeuticamente, com exercícios, a gente vai usando dupla tarefa. E um detalhe, pessoal, colegas fisioterapeutas, eles, muitas vezes, a gente faz esse tipo de tarefa sem estar se tocando que estamos realizando dupla tarefa. Inclusive, com outros pacientes que não são de doença de Parkinson, né? Então, por exemplo, aqui, todos esses que estão configurados aqui são de doença de Parkinson, tá? essa paciente aqui, na primeira figura da esquerda, ela está realizando dupla tarefa motora, porque a ideia aí é que ela caminhe enquanto ela balança os braços com os halteres na mão, né? Já que nessa figura da direita, o paciente, ele tem que andar pisando com marcadores externos visuais, o que são esses marcadores externos visuais aqui são os pés colados no chão, formato de pegadas, com cores diferentes, então, é uma atenção a mais que tem que ser dada para esse, porque tem cores diferentes, tem o tamanho, né? O comprimento do passo, a largura do passo para ser obedecida, né? Essa outra figura daqui de baixo, onde o paciente, ele tem que andar e ele tem que segurar o bastão que vai ser guiado pelo fisioterapeuta, na verdade, ajudando a fazer a dissociação de cinturas porque fica já comprometida devido a rigidez muscular, então, é uma dupla tarefa. Agora, aqui, eu exemplifiquei casos de dupla tarefa motora, tá? Vamos ver melhor o que é isso. Então, por definição, quando se realiza duas tarefas motoras, que foram os casos que eu apresentei aqui, né? Exemplifiquei nessas fotos. Uma tarefa motora e uma cognitiva, se movimentem, podemos classificá-las como atividades de duplas tarefas. E em muitas atividades diárias, é altamente vantajoso executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, como eu já comentei anteriormente. Ou seja, sempre que eu estou realizando dupla tarefa, ou seja, eu tenho uma dupla tarefa sendo treinada, essa dupla tarefa, ela pode envolver, é dupla, então sempre são duas tarefas, mas essas duas, elas podem ser duas tarefas motoras, e elas podem ser, que é o que é comumente mais usado, uma tarefa motora e uma tarefa cognitiva. as demandas atencionais, elas são diferentes, quando são duas motoras, ou então quando é uma motora e uma cognitiva, certo? Mas, de maneira geral, se tem, que quando é dupla tarefa, eu tenho a tarefa primária, eu tenho a tarefa secundária. A tarefa primária, é, digamos, aquela que eu vou considerar, no contexto que eu quero treinar, a mais importante. Ela que vai ter o foco principal da atenção do paciente, obviamente a minha atenção também, que eu estou, como terapeuta, ensinando para ele. E a outra, fica como tarefa secundária, quase que como um plano de fundo, ou muitas vezes até como um distrator, porque ela faz com que caia também o desempenho da tarefa primária, porque apesar do foco da atenção estar mais na tarefa primária, mas o paciente também tem que distribuir um pouco da atenção dele para a tarefa secundária. E aí, o que é que se tem? Em circunstâncias normais, quando a realização concomitante de tarefas motoras e cognitivas, as tarefas motoras, elas são desempenhadas de forma automática, certo? Pois não requerem recursos atencionais conscientes, ou seja, volto ao exemplo mais simples, mais comum, que é o de caminhar e é o da marcha, que é o que é muito pesquisado em relação à dupla tarefa. Quando eu estou caminhando, quando eu estou andando, eu já tenho essa tarefa automatizada. Então, eu não preciso ficar usando do meu córtex, motor, das minhas áreas corticais, elas não precisam ficar sendo ativadas para que eu consiga realizar aquele padrão de marcha, que eu já aprendi. Eu ativo a minha marcha por áreas subcorticais. E aí, quando é colocada aí uma outra tarefa, principalmente se essa tarefa é cognitiva, isso vai fazer com que a demanda atencional daquele indivíduo muda, 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 muda. Então, quando esse indivíduo apresenta alteração cognitiva e ou no controle motor, naturalmente, é uma demanda atencional maior para aquela situação, podendo comprometer o desempenho de ambas atividades. Ou seja, vou colocar a situação aqui, eu saudável, não tenho alteração cognitiva nem motora. Quando eu vou realizar uma dupla tarefa, digamos, eu estou andando e falando no telefone, o fato de andar gera uma tarefa automatizada para mim. Então, como é uma tarefa automatizada, eu não vou gerar demanda cortical para ela. Eu vou gerar uma demanda maior atencional para o fato de eu falar o telefone. Certo? No momento em que eu passo a ter uma doença de Parkinson ou algum outro déficit e que eu tenho uma alteração motor, eu vou precisar gerar mais atenção para o fato de andar, porque agora isso não está mais automatizado. Ou que não tenha sido alteração motora, que tenha sido alteração cognitiva. Então, qualquer tarefa cognitiva que eu esteja fazendo junto, eu vou precisar de uma demanda atencional maior. E isso vai comprometer ambas as habilidades. E aí, eu tenho que lembrar que na doença de Parkinson, quais são os déficits mais característicos que se tem na marcha desses pacientes, né? Porque são esses déficits que eu preciso trabalhar para reabilitar, para recuperar, não vou dizer para reabilitar a marcha desse paciente, né? Para torná-lo mais funcional possível. Seja através da dupla tarefa ou seja através de outros recursos. Aqui focamos na dupla tarefa. Então, de acordo com os déficits que esse paciente pode apresentar, eu tenho que focar o quê? Eu tenho que focar no aumento da passada dele, porque ele vai estar com passos curtos. Eu tenho que focar na ampliação da base de sustentação, lembrando que esses pacientes eles têm rigidez muscular e essa rigidez muscular eles atingem também a musculatura adutora, então ele tende a fechar essa base, então eu tenho que trabalhar ampliando a base, abrindo, né? Aumento dos movimentos contralaterais do tronco, eu tenho que forçar isso aí, porque o paciente tenta ficar, tende a ficar com a postura em bloco devido a grande rigidez muscular que ele tem, até mesmo a brata de sinesia, então ele tem dificuldade de fazer rotação de tronco, ele tem dificuldade em faz mais avançada até de fazer de cabeça, de dissociar cinturas, escapular e pélvica, né? Então eu tenho que focar nisso aí. E aumento da oscilação dos braços, né? O paciente de Parkinson ele começa a andar na sua postura cifótica, passos encurtados, base estreita, e ele não balanceia mais os braços, ele não faz mais essa oscilação, o que compromete mais ainda o seu equilíbrio. Tudo isso que acontece aí na doença de Parkinson é porque acontece neles uma perda de automatismo, automatismo. Isto é uma característica importantíssima para a reabilitação da doença de Parkinson. É entender que o doente de Parkinson, que a pessoa com doença de Parkinson, ela tem perda de automatismo dos movimentos. E o movimento que é mais automatizado para o ser humano como um todo, o mais comum dos mais automatizados é a mágica, né? Então ele tem esse automatismo. O que é ter o automatismo do movimento? Esse movimento que foi aprendido há muito tempo, quando ele é acionado por nós seres humanos, quando eu vou andar, eu não preciso ficar pensando. Eu coloco a perna direita, depois eu coloco a perna esquerda, eu faço 80 graus de flexão de joelho, depois doceflexão, perna direita, depois eu não preciso. Simplesmente ela vai acontecendo. Por isso que é liberada uma demanda atencional para mim, já que eu não tenho problemas com isso, para que eu possa fazer uma outra tarefa, que seria minha tarefa secundária. Para o paciente que tem essa perda de automatismo, ele não consegue liberar a demanda atencional para a segunda atividade. Por quê? Porque ele precisa usar a demanda atencional dele para a marcha, por exemplo, para o equilíbrio, que eram tarefas que deveriam estar automatizadas, mas que foram perdidas, foi perdida esse automatismo. Então, antes, quando ele não tinha Parkinson, ele fazia apenas uma ativação subcortical, que podia ser a nível de núcleos da base, tudo estava funcionando bem, e ele conseguia automaticamente executar esses movimentos. Com uma doença de Parkinson, os núcleos da base foram lesionados, estão com déficit, ele precisa agora, para executar essa marcha, esse equilíbrio, outras atividades que seriam automáticas, ele precisa agora fazer uma ativação cortical, ele ativa o seu córtex pré-motor, através desse córtex pré-motor, ele conseguir executar a marcha, outra atividade, que seria automática, de maneira mais arpônica. E aí, na terapia, algumas alternativas, para se trabalhar, para se reabilitar essa perda de automatismo. como, por exemplo, as marcações do piso, que são os marcadores visuais externos, como aquela imagem anterior que eu mostrei, que era da, aqui, desculpa, da, esses marcadores externos coloridos, né, como pisadas no chão, nessa imagem aqui de baixo, a gente vê alinhas amarelas que também podem servir, né, como fitas adesivas amarelas e vermelhas que podem servir como marcadores externos, né, isso facilita pro paciente, né, dá uma pista visual pra ele. Blocos no chão, né, corpizinhos no chão com obstáculos, bastões nas mãos do paciente, do terapeuta, como estava naquela figura pra trabalhar a dissociação de cinturas, música ou comando verbal, música também é um marcador externo, só que não visual, ele é um marcador externo auditivo, o que se torna bem interessante. O comando verbal do paciente, desculpa, do terapeuta, que é um feedback extrínseco, um feedback aumentado, ele é um marcador externo auditivo. A questão é como a gente variar cada marcador desse. E aí, eu trago pra vocês aqui outros exemplos de dupla tarefa que podem ser usados como paciente, só que, quando eu exemplifiquei as duplas tarefas aqui nessas figuras, eu exemplifiquei duplas tarefas motoras, né, por exemplo, ela andando, ampliando o passo e balançando os braços com os halteres na mão. Esse paciente, ele andando, pisando em cada pegada dessa, e balançando os braços, né, na de baixo, ele andando aqui, reto, e fazendo, segurando o bastão, o, pra fazer a dissociação de cinturas, né, a oscilação de braços. Então, eu tava falando de tarefas, de dupla tarefa, sim, mas eu tava falando de dupla tarefa motora. Agora, aqui nesse, nesse estudo que eu criei, a referência dele tá lá no final, sabe, pra vocês, na apresentação da web, a gente vai exemplificar algumas dicas de dupla tarefa cognitiva. Então, você pode usar com paciente a tarefa simples, né, uma tarefa por vez, uma atividade por vez, e a dupla tarefa. Você pega mesmo aquela atividade simples, atividade motora, e insere nela uma atividade cognitiva. Gente, essa atividade cognitiva, ela é atividade secundária. Se ela é atividade secundária, ela não precisa ter uma tarefa muito elaborada. Só pelo fato dela não ter a mesma origem, ela não ser motora, ela ser cognitiva, ela já vai trazer uma demanda atencional pro paciente diferente. Ela já vai ter uma exigência maior, ela já vai ativar viagens neurais diferentes. Então, vamos lá. Por exemplo, um paciente pode andar cinco metros numa velocidade normal, vai contando o tempo. Isso é uma simples tarefa. No momento em que eu já peço pra ele andar os mesmos cinco metros numa velocidade normal, e ao mesmo tempo ele vai dizer o nome de alguns animais, e ele não pode repetir esses nomes. Então, ele já está fazendo a dupla tarefa, porque ele está caminhando, é a tarefa motora primária, e ele está dizendo o nome de animais, que ele não pode repetir. E aí, já é a tarefa secundária, que é uma tarefa cognitiva. Um segundo exemplo, o paciente vai sentar e levantar seis vezes de uma cadeira, né, encostado em uma cadeira. É uma tarefa meramente motora. Quando eu peço já pra ele sentar e levantar seis vezes, dizendo nomes de cores diferentes, eu já estou acrescentando uma segunda tarefa, tarefa secundária, tarefa cognitiva. terceiro exemplo, é caminhar por vinte metros numa velocidade normal, confortável pra um indivíduo, e quando eu boto dupla tarefa, é caminhar vinte metros numa velocidade normal e responder a expressões, contas matemáticas, somar, subtrair, multiplicar, dividir, então aí já tem uma exigência maior. O quarto exemplo, é abotoar e desabotoar uma camisa, por exemplo, tão rápido que você possa fazer aquilo ali. Então, por mais que você esteja dirigindo que seja rápido, você esteja dando uma demanda a mais pra ele, mas é uma demanda motora. Como é que eu poderia associar isso a uma cognitiva? Pedir pro paciente abotoar e desabotoar essa camisa o mais rápido possível, enquanto ele diz nome de meninas, nome de mulheres, geral. Qual vai ser a tendência de maneira geral? quando o paciente está realizando a tarefa motora, que é uma tarefa simples, só a motora, ele tem um desempenho um pouco melhor, ele executar aquela atividade num tempo menor, ele executar com melhor qualidade. Na hora que eu insiro uma atividade cognitiva, como, por exemplo, abotoar e desabotoar a camisa o mais rápido possível, dizendo o nome de mulheres, ele já vai ter que ficar pensando nesses nomes, então ele provavelmente pode fazer essa atividade mais lenta, ele pode errar mais. O quinto exemplo aqui é o paciente sentado na cadeira, fazendo rotação de tronco com uma bola pequena para um lado e para o outro, para o direito e para a esquerda. Para inserir aí uma atividade cognitiva, ele faz essa mesma atividade, sentado, né, atividade motora rodando o tronco para um lado e para o outro, onde de um lado e do outro ele vai ter que identificar pôsteres, né, painéis com alguma figura. quando ele rodar para a direita ele vai ter uma figura de um carro, quando ele rodar para a esquerda ele vai ter uma figura de um lápis e aí ele vai variando de um lado para o outro, já tornou mais difícil. Gente, o que é interessante também é vocês entenderem qual tarefa cognitiva que seja melhor eu associar com aquele paciente. Exemplo, se é um paciente que está com déficit cognitivo grave, talvez ele já não tenha umas condições de se aproveitar, se beneficiar de uma dupla tarefa porque ela está muito mais confundindo o paciente do que trazendo possíveis benefícios para ele. Ele não consegue desempenhar a tarefa, ele não consegue sair. Não é que o paciente tem que acertar de primeira e tem que acertar em todas as tentativas, mas ele tem que ter alguns acertos para se entender que está fluindo, que a terapia está fluindo. quando o paciente não consegue aquilo de jeito nenhum é porque a dupla tarefa para ele pode não estar funcionando ou pode ser que aquela dupla tarefa esteja em uma demanda muito alta. Exemplo, esse terceiro item que tem que estar associado, andar associado a contas, não é todo indivíduo, aí também a gente tem que ver o grau de escolaridade, né, que tem, que sabe fazer contas de cabeça, como se diz normalmente, que sabem fazer, ou até sabíamos que já perderam essa condição, né, nomes de de cores, nomes de cores podem ser fáceis para uns, para outros já podem não ser tão fáceis, né, exemplo, paciente que é bilingue, né, você pode pedir que ele diga nomes de cores, digamos, no segundo idioma que ele aprendeu, porque no primeiro idioma vai ficar mais fácil, porque é o idioma provavelmente nativo dele. Agora, se ele é um paciente que já avançou na doença, já está mais difícil para ele, já está com perda cognitiva, então você pede agora só no idioma nativo dele, no primeiro idioma que ele aprendeu, porque aí ele pode ainda conseguir executar e ainda se beneficiar da dupla tarefa. E aí, o que é que eu tenho aqui? Evidências, né, da dupla tarefa na doença de Parkinson. Esse estudo aqui, ele é um estudo dupla tarefa na doença de Parkinson é uma revisão sistemática de ensaios clínicos aleatórios. E aí, o que é que, quando eu tenho no estudo em 2014, e o que é que ele trouxe de maneira geral? Ele fala sobre dupla tarefa, sobre as tarefas simultâneas, tudo isso que a gente já debateu, que eu exemplifiquei para vocês durante a web, e ele mostra que, para a marcha, o levantamento desses estudos, desses ensaios clínicos, né, que foram abordados nesse artigo de revisão, eles mostraram que a doença de Parkinson, a dupla tarefa na doença de Parkinson, ele tende, no geral, a beneficiar a marcha. Por quê? Porque ela tende a aumentar a velocidade da marcha e ela tende a ampliar os passos. Então, o paciente, ele começa a andar de maneira mais rápida, digamos assim, quando eu digo mais rápido, é mais próximo do que era o padrão normal, mais harmônico dele, e a amplitude de passos, né, porque antes ele estava com passos curtos, então esses passos eles ficam mais amplos. O que é, portanto, não confundir bioterapeutas é o seguinte, é um dos princípios da aprendizagem motora, e que pode se fazer importante nesse momento para o entendimento da dupla tarefa, que é a interferência contextual. Olha só, na hora em que o indivíduo está realizando uma tarefa simples, ele está gerando demanda apenas para uma tarefa, principalmente se era para uma tarefa que já era automatizada, ele vem perdendo o automatismo no Pax, mas ele pode ter perdido por completo. Na hora que eu coloco uma segunda tarefa, principalmente se ela for cognitiva, ela for uma origem diferente da primeira, que era a motora, ele, o que é que vai acontecer? Eu estou gerando interferência nesse contexto, eu estou gerando uma perturbação nesse contexto do indivíduo, para ele executar aquela atividade. Ele vai ter que dividir essa demanda atencional, mas sempre a primeira tarefa vai ficar com a demanda atencional maior, é a que ele vai dar prioridade, digamos assim. Então, naquele momento em que está sendo treinado, durante a terapia, ou mesmo que passe alguns exercícios domiciliares, prescreva para ele fazer em casa, o que é que acontece? Aparentemente, se olhando, ele está piorando, porque ele está andando pior, está mais difícil para ele executar, ele pode estar parando a atividade para poder fazer a outra, ele pode estar parando de andar para poder dizer o nome de cores, ou vice-versa, e a gente tem que estimular isso aí. Só que o benefício é trazido, não é naquele momento ali imediato, é como um todo, que para a reabilitação dele como um todo, ele vai reaprendendo a ter várias áreas que são mais adequadas para conseguir realizar dupla tarefa, ainda, né, e não ficar realizando apenas simples tarefas. Então, a longo prazo, de maneira geral, esse estudo aqui mostrou que a dupla tarefa melhora a velocidade da marcha e amplitude de passos. esse outro estudo aqui, um estudo do, sobre o equilíbrio, sempre quando, é um estudo de 2015, sempre quando, vocês podem procurar, se eu coloquei outros que vocês procurem na literatura, a grande, grande maioria dos estudos com dupla tarefa envolve marcha, né, mas também se pensou em fazer dupla tarefa, né, pesquisa com dupla tarefa no equilíbrio, e aí, então, esse estudo de 2015 fez, pesquisou em nove pacientes com doença de Parkinson, e a ideia dele foi investigar a efetividade do protocolo de tratamento fisioterapêutico baseado no treino de dupla tarefa para o equilíbrio na doença de Parkinson, né, então esses pacientes, eles foram avaliados antes, depois da intervenção, foram, realizavam duas vezes por semana sessões de fisioterapia por 60 minutos para o equilíbrio, né, através de dupla tarefa. E aí, o que é que aconteceu? De maneira geral, se mostrou que a intervenção foi eficaz no desfecho do equilíbrio, melhorou os scores motores e o score total do PDRS, que é aquela escala que avalia vários aspectos para a doença de Parkinson, como o score motor, o score total, atividade de vida diária, entre outros. O que sugere ser um tratamento adequado sobre o equilíbrio e a evolução da doença, ou seja, a dupla tarefa, ela pode trazer benefícios também no equilíbrio, não só na marcha, porque o equilíbrio também é uma função automatizada. porém, esse estudo aqui, ele precisa ainda ser mais ampliado e outros no equilíbrio, porque ele só foi feito por nove indivíduos. Aí, nós temos agora um estudo também de 2015, onde ele traz o seguinte, o desempenho em duplas tarefas entre indivíduos saudáveis e com doença de Parkinson. E eu quis trazer para vocês, para frisar, alguns aspectos interessantes que reforçam muito o que em outros estudos, o que eu já expliquei aqui nessa web palestra. Mas tem três pontos fundamentais que eu achei bem interessante para frisar com vocês e ir fechando esse tema de dupla tarefa. Primeiro, a doença de Parkinson, ela tende a priorizar a tarefa secundária. Ou seja, quando nós lançamos dupla tarefa, vou voltar no esquema, quando nós lançamos a ideia de dupla tarefa para o indivíduo, nós temos duas tarefas, né? Se é a tarefa primária, a motora, a tarefa secundária cognitiva, e onde o foco principal da atenção deve estar na tarefa primária. deve estar. É isso que o terapeuta tem que indicar para o paciente. Ok? E o paciente tende a fazer o contrário, ele tende a priorizar a tarefa secundária, a tarefa cognitiva. Então, é você que tem que ficar dizendo, seu fulaninho, o senhor vai andar sobre essa lista amarela e dizer nome de cores. E aí ele começa a andar de maneira harmônica e não diz o nome das cores. Aí você diz, qual o nome de uma cor? Agora diga o nome do outro. E quando ele vai dizer o nome da cor, ele para. Aí ele anda, aí quando ele vai dizer o nome da outra cor, ele para. Ou seja, ele está dando mais atenção à tarefa secundária, que aí é cognitiva, do que a tarefa primária. Então, isso tem que ser chamado a atenção pelo terapeuta, tem que ser coordenado e orientado pelo terapeuta nesse momento. Aí eu já volto em outro ponto que foi falado no início da web, que é que o paciente com doença de Parkinson, ele se beneficia muito do feedback extrínseco, o feedback dado pelo terapeuta. E o feedback é nesse sentido de orientar a tarefa para ele, orientar os pontos que ele não está conseguindo entender bem daquela tarefa. O uso de diferentes tarefas secundárias, ele potencializa bons resultados para o treino de marcha. Ou seja, você está treinando marcha, mas você sempre dupla tarefa, aí você pede para ele caminhar, e sempre você pede para ele dizer cores, traz benefícios para ele, mas se você ficar diversificando como terapeuta sua segunda tarefa é melhor ainda. Diga nomes de cores, outra vez números, números pares, ímpares, diga aquelas cartazes, que figuras são nesses cartazes que estão aparecendo à sua frente, vai variando isso aí. É, se torna mais interessante. E, olha só, o que vem sendo bem considerado hoje para dupla tarefa, né, é que a capacidade de realizar dupla tarefa, ela está se mostrando um indicador sensível de incapacidade. Isso para a doença de Parkinson, que é aqui, e esse estudo comparou doente de Parkinson com indivíduos saudáveis, idosos saudáveis. Ou seja, mesmo para aquelas pessoas idosas, ditos saudáveis, quando ele vem perdendo a sua capacidade de realizar dupla tarefa, ou ele vem diminuindo seu desempenho na dupla tarefa, pode ser uma sinalização, um indicador de que a capacidade funcional daquele indivíduo está diminuindo. Então, isso é uma coisa bem interessante que dá, não é, e que dá possibilidade de avaliação, né, uma avaliação clínica simples, através de perguntas, não só para pacientes de Parkinson, como para idosos e outras condições de saúde. Então, gente, é isso, aqui estão as nossas referências dadas, as principais, dupla tarefa, algo que vocês vão encontrar muito em artigos científicos, em livros, a abordagem ainda vem chegando mais aos poucos, mas tem muitos artigos bons publicados sobre o tema. Obrigada pela atenção e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.